Minha Cunha Minha Querida, Cidade Plantada No Meio da Luz Minha Cidade do Mundo As Lutas e Lendas Teu Povo Conduz Nos Teus Jardins Espalhados Sem Tempo Marcado Mantei Meu Amor Amor que crescendo Com Todo Cuidado Hoje Tem Frutos Que Guardo, Que Guardo Feliz Minha Cunha, Minha Querida Teu Sol No Poente Permite Sonhar Aqui A Lua É Mais Cheia Clareia, Clareia Do Sol Empejar E Nessas Noites De Graça Goiânia Me Abraça Não Deixa Eu Errar Se Eu Fosse Voltar Ao Começo Ao Começo Ah, Eu Voltava Aqui Mesmo No Mesmo Lugar Minha Cunha Minha Cunha Minha Goiânia Querida Teu Sol No Poente Permite Sonhar Aqui A Lua É Mais Cheia Clareia Clareia, Clareia Clareia, Clareia Do Sol Empejar E Nessas Noites De Graça Goiânia Me Abraça Não Deixa Eu Errar Se Eu Fosse Voltar Ao Começo Ao Começo Goiânia Ah, Eu Voltava Aqui Mesmo No Mesmo Lugar Se Eu Fosse Voltar Ao Começo Goiânia Ah, Eu Voltava Aqui Mesmo No Mesmo Lugar Se Eu Fosse Se Eu Fosse Voltar Ao Começo Goiânia Ah, Eu Voltava Eu Voltava Aqui Mesmo No Mesmo Lugar No Mesmo Lugar Do Cri No Mesmo Lugar No Mesmo Lugar No Mesmo Lugar Legenda Adriana Zanotto